Você vai conhecer agora a história de um restaurador, afinador e colecionador de pianos. Morador do Núcleo Bandeirante, ele montou um museu em casa. E ainda organiza exposições itinerantes em uma carreta, tudo com dinheiro tirado do próprio bolso. Para os admiradores de piano, essa chácara é o paraíso. Aqui existem 64 pianos antigos, guardados em um galpão de 600 metros quadrados. A cada sala, o visitante se depara com uma infinidade de modelos, fabricados a partir de 1850. Esse piano aqui para nós é muito importante, porque é um instrumento da época vitoriana, de 1875 precisamente. Eu creio que devemos gastar entre dois e três anos para fazer essa restauração. Quem nos explica é Rogério Rezende, técnico afinador de pianos desde 1980. Mas não foi apenas o som que o encantou, e sim a parte interna do piano. Rogério explica que um piano de cauda tem cerca de 12 mil peças, e um piano vertical, 8 mil peças. As ferramentas para a fabricação de peças antigas não se encontra mais. As peças, pior ainda, nós temos que importar, se necessitamos de uma tecla especial ou de um martelo, então nós temos que fabricar. O tempo para reformar um piano antigo pode variar de seis meses até três anos. A maioria das peças é refeita com um material novo. Muito feltro, muito couro nessas peças de baixo aqui. Aço também, pinos, cromados. Como juntou 64 pianos de diferentes épocas, ele decidiu mostrar parte do acervo para crianças e adultos. Criou, então, o Museu Itinerante do Piano, em cima de uma carreta, com 90 metros quadrados de área livre, climatizada. Mostrando a evolução. É um passeio pela história. O piano duplo pode ser tocado por dois ou quatro pianistas. O som ecoa forte em todo o caminhão. A réplica, de 1890, foi montada aqui na Casa do Piano, exclusivamente para o museu. Eu acho isso muito importante que haja sempre uma divulgação da boa música e dos bons intérpretes. O caminhão já estacionou em Goiás, em Pirenópolis e no DF, no Guará, no Lago Sul e no Plano Piloto. O objetivo principal nosso é contar a história da fabricação do piano no mundo, como aconteceu. E, em especial, buscar despertar jovens e adolescentes para a nossa profissão, que infelizmente está em extinção. Que espetáculo! Vale a pena e quem quiser agendar uma visita ao Museu Itinerante, pode ligar para o número 3036-6405. E, em especial, o número 3036-6405.